Fala pra elas Que a gente foi numa outra onda E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondido E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra lutar comigo E cê não conta, e cê não conta E fala pra elas Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E que voltou a sorrir E abre o coração Vem se nas a ver a mar E senta o seu banco Que faz e acalamos O amor mais puro e verdadeiro Nossa Senhora É mais uma festa que estamos chegando Na cidade maravilhosa de Figueira Na segunda noite de festa Começando nesse grande espetáculo Os céus de Figueira que começam Tinha pica colorido com a mania alfabos Presta e presta a nossa festa Ao lado do nosso amigo Arthur Que cumpre a sua promessa Que está todo mundo marando Com a imagem do Senhor do Brasil Vem se suar a todos os seus febocos A todos aqueles que acreditam Em tipos de quadrilha do Brasil A todos vocês que vieram pra nossa festa Na segunda noite de festa Que aclarou que estemos Apenas condições de Figueira Temos mais três testes De grandes imediadas É pra vocês o nosso abraço Em nome do grande prefeito Valdir Garcia Em nome sim do nosso grande presidente Mirtão e do da comissão A realizadora Para retirada do nosso chapéu Levamos os nossos pensamentos E fazemos a nossa Jesus das cinco letras Nosso jota da justiça Jogamento sem qual Tu é da esperança De um Pai Celestial Tu é da seriedade Do um da união Quando o repetir Tu é se fala Sobre santificação Obrigado pela sua presença Jesus Cristo Em nosso bem Vocês Do jornal de Baitita E o nosso grande Arthurzinho Você em vocês Deste uma salva de palmas Para o nosso grande Arthur Que hoje está aqui junto com a gente também Ele veio cumprir a sua promessa Aqui no Recílio de Festa Ele tinha um sonho E para pagar uma promessa De poder entrar dentro da arena Com a imagem de Nossa Senhora É um menino que é devoto E nós respeitamos A todos Minha fé é o químico da mente E é isso que é importante Nós fizemos questão De também atender o pedido Do nosso grande Arthur Junto com os pavilhões Que vão se retirando Ele dentro da pista E cumprindo essa promessa Na abertura Na noite Nesta quinta-feira Se deu vontade de ligar Pro ex no meio da balada Veja que passa Veja que passa Deu vontade de voltar Pro ex no meio da balada Veja que passa Com vocês Gerais Júlio Pro ex no meio da balada E sempre agora A minha história não vou olhar por mim Vai, 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 vai E aí se quer Que é prazer, que é prazer Que é prazer, que é prazer Que é a lupinha de coxinha, prazer, venceria Que é prazer Que é prazer, que é prazer Que é carinho, que é prazer Quer dormir de coxinha, prazer, venceria Que é prazer, que é prazer Que é carinho, que é prazer Quer dormir de coxinha, prazer, venceria Que é prazer, que é prazer E aí? Se você me quer, vem comigo, eu aceito Mas não te prometo, eterno amor Se for pra cozinhar, tudo bem, eu sou parceiro De grupos de beijos, se não deu calor Mas não vá pensando que eu não presto Pois eu detesto que falem assim É que eu sou um cara do tipo moderno E adoro mulheres que abusam de mim Quer fazer? Eu dou, quer carinho? Eu dou, quer dormir de bolsinha Fazer besteira Calça apertada, blusinha decurtada Toda maquiada, cheia de estilo Chapinha no cabelo, tá tudo, tô no selo Perfume em portar, se atender Ela aparece em todos os lugares Quando ela chega, rouba os lugares Fazer a balada que ela arrepenta Bebe, fume, dança, joga a mão pra cima Baladeira Eu quero ser seu dono, baladeira E pra ceder o sono, baladeira No final da noite quero ter você Baladeira Eu quero ser seu dono, baladeira E pra ceder o sono, baladeira No final da noite quero ter você Baladeira As baladeiras do Jelens Júri são as mais lindas do Brasil Calça apertada, blusinha decurtada Toda maquiada, cheia de estilo Chapinha no cabelo, tá tudo, tô no selo Perfume em portar, se atender Ela aparece em todos os lugares Quando ela chega, rouba os lugares Fazer a balada que ela arrepenta Bebe, fume, dança, joga a mão pra cima Baladeira Eu quero ser seu dono, baladeira E pra ceder o sono, baladeira No final da noite quero ter você Baladeira Eu quero ser seu dono, baladeira E pra ceder o sono, baladeira No final da noite quero ter você Baladeira Eu quero ser seu dono, baladeira Era e pra ceder o sono, baladeira Maravilhosa, gostosa Me deixa alucinar do outro Se não sou maravilhosa, gostosa Tudo que eu quero é ganhar seu coração E aí? Corpo bronzeado Da cor do pecado Barriga de fora Um jeitinho, um sapato, eu adoro, viu? Cabelo solto ao vento Um rosto perfeito e um cheiro que me faz virar Fico parado, olhando, babando Sonhando em quem sabe um dia te amar Maravilhosa, gostosa Me deixa alucinar do outro Se não sou maravilhosa, gostosa Maravilhosa, gostosa Tudo que eu quero é ganhar seu coração Maravilhosa, gostosa Me deixa alucinar do outro Se não sou maravilhosa, gostosa O creme do verão Tudo que eu quero é ganhar seu coração Corpo bronzeado, me dá todo pecado Barriga de fora, eu vou descer aqui, pronto Um jeitinho, um jeitinho safado Cabelo solto ao vento Um rosto perfeito e um cheiro que me faz virar Fico parado, olhando, babando Sonhando em quem sabe um dia te amar Maravilhosa, gostosa O creme do verão Me deixa alucinar do outro Se não sou maravilhosa, gostosa O creme do verão Tudo que eu quero é ganhar seu coração Atrevida, inconstante Complicada demais Me atija, depois chome Tanto fez, tanto faz Perigosa, provocante Não se prende a ninguém Mas me fez, prisão Vamos lá Vamos fazer um rodão aí Vamos sentar aqui, né Vamos lá Vamos lá Quero ver quem sabe Legal demais Caramba, sai demais Boa noite, amor Procurei de pé Que uma vida não volta Uma volta à noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor Tem como outro amor Que a gente muda O único lá na dor Desse mal de amor Aqui na zona sul Tem como outro amor E pediu pra voltar comigo E se não for E se você não for E se você não for E se você não for Iconá Obrigado Nossa senhora shot Mediou Deus abençoe você Deus abençoe você O ensina é consongue você Eu quero que a galera Budo Nossa senhora Aindaaky Aırım Muita sorte Agradecer a todo mundo Um bom dia Obrigado Tanto Tenho Nosso D forsk Valeu! Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, meu carinho, meu amor, eu venho a deixar. Obrigado por tudo que faz o amor do Senhor Filho de Gardeira. Obrigado, Figueira, que curtiu na pedida. Valeu, Figueira, beijo no coração de cada um de vocês. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. Beijo no coração de cada um de vocês. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que por nós, levantamos o nosso canal e compartilhe o nosso canal e também responde a seus at A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir porque tava sem Faz elas acreditarem que era de dó que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi num outro é ontem e cê não conta, isso cê não conta E que você parou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta